Ó Deus Todo-Poderoso, assim como Davi enfrentou o gigante Golias com coragem e confiança em Ti, pedimos Tua ajuda para enfrentar os gigantes que surgem em nossas vidas. Fortalece-nos com Tua sabedoria e coragem para enfrentar os desafios que parecerem insuperáveis. Assim como Davi confiou em Ti e venceu, que também possamos confiar em Tua orientação e vencer nossos adversários. Capacita-nos a usar os dons que nos deste para superar obstáculos e alcançar a vitória. Que nossa fé em Ti seja como a de Davi, inabalável diante das adversidades. Amém. Amém.